O Brasil é estratégico no BRICS porque é o maior produtor agrícola, né? Então, por enquanto ele é estratégico. A verdade é essa. Por enquanto ele é estratégico. Agora, eu não sei como é que vai ficar, né? Ó, tem uma visão mais pragmática. O Milley que traz... O Júlio, você tem razão, só que isso ainda apareceu ainda, né? Realmente, é o que eu falava sempre pro meu chefe, sabe, gente? Eu trabalhava com projeto de aviação e falava, chefe, tem 20 maneiras melhores de fazer o meu trabalho. Pena que nenhuma delas funciona, né? É, essa questão de trazer bons resultados, Precisa ver na ótica de quem, né? Os resultados pra quem. Ó, o Abílio aqui, é. Eu fiz uma live antes de ontem, ontem falando da questão do porta-aviões, gente. Fiz uma ontem e uma antes de ontem. Os porta-aviões é uma ameaça. Pra cá eu não tenho a menor dúvida disso. Basta ver a própria definição do que é um Carrier Strike Group, um grupo de ataque de porta-aviões. Qual é a função de um grupo de ataque de porta-aviões? Você acha que os Estados Unidos deslocam um grupo de ataque 3, 4 mil quilômetros pra fazer visita de cortesia? É muito dinheiro pra mandar suprimento pro Rio Grande do Sul. Você tem navios muito melhores, muito mais aptos a fazer isso, com um custo muito menor. O objetivo de um porta-aviões americano é impor ou proteger os interesses americanos em determinada região. Ponto. Esse é o objetivo de um porta-aviões. Se ele é eficaz, se não é eficaz, se ele é vulnerável, se não é vulnerável, isso é outra história. Mas o objetivo dele é esse. É fazer garantir os interesses norte-americanos onde ele estiver presente. É isso. Ponto. O resto é tudo firula. Não, visita de cortesia e não sei o quê. Isso é tudo conversa. Isso é tudo papagaiada. É, em 64 teve na Brothers, mas não chegou no Brasil, não precisou chegar. Ele não precisou chegar. É projeção de poder, exatamente. O objetivo de um porta-aviões americano é projetar poder, não é fazer visita de cortesia. Exatamente. Gente, não adianta, é o que o Cavaé colocou, não tem como, é a diplomacia do porrete mesmo. É, gente, nós nunca vamos ter soberania, né? Vocês nunca vão entender isso, porque a gente só vai... Só é rico o país que tem soberania, gente. Se você não tiver soberania, você nunca vai ficar rico. Se você não tem soberania, por mais que você tenha recursos naturais, você é um mero fazendão, um mero fornecedor de carvão, vamos dizer, colocar de safone. É uma pena, né? Uma pena, o povo é submisso, né? A gente vai ser sempre pobre mesmo, miserável, dominado. Você vê os discursos que tem aí das pessoas. Se você bota um governo aqui que tenta fazer alguma coisa, vão acusar ele de corrupto, vão sabotar de tudo quanto é. A própria imprensa vai sabotar a imprensa. Você nunca vê jornalista apoiar essas decisões aí e que alavancam o país, né? Você nunca vê. É sempre contra a Petrobras, contra isso, contra aquilo. É difícil, né? O Carlos Carvalho vai assistir outro canal, bicho. Vai ver outro canal. Quem está mandando porta-aviões aqui são os russos? Carlos Carvalho. Ô, Carlos Carvalho, eu vou dar uma foto aqui pra você, Carlos Carvalho. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí, Carlos Carvalho. Olha aí você, olha aí, Carlos Carvalho. Olha aí, ó, que bacana. Vai dizer, Howard, conhece aquela piada? Simão, beija minha mão. Tomé, beija meu pé. Nicolau, porque foge de mim. Tomé, como é que é? Simão, beija minha mão. Tomé, beija meu pé. Nicolau, porque foge de mim. É isso, cara. É a submissão. É lá. É, vamos lá, no porta-aviões e blá, blá, blá. Essa coisa. É bom, é o Brasil, o pessoal não tem, cara. Porque eu já vi gente defender os Estados Unidos, mas nunca vejo a pessoa defender o Brasil. Eu não vim aqui na live fazer isso. Exatamente. É uma submissão sexual, gente. A gente não tem o que tirar. É uma submissão sexual, né? É essa coisa. Não tem como. É isso daí. Nós somos isso. Nós somos isso. Isso aí é submissão sexual. É sexual, cara. Eu falo pra vocês. É sexual. Você vê em algumas fotos que os caras tiram com a americana, você vê que tem um componente sexual nela. Procura que você vai achar um componente sexual. É freudiano, cara. É freudiano esse negócio. Falo pra vocês. É, eu não sei, Martins. Eu não vou dar nome aos bois. Eu não vou dizer quem. Eu só vou dizer que eu fiquei com a impressão de que era um menino pobre, todo empolgado, porque o amiguinho rico deixou brincar com o brinquedo caro. É isso. Exatamente. Foi isso mesmo. É, mas o que a gente vai fazer, né, cara? Não tem condição. Então, não tem amor pelo país mesmo, gente. Olha, você não viu eu defender outro país. Eu quero que se dane. Eu faço minhas análises. Pra mim, quem ganhar, quem perder de guerra, eu faço análise. Eu vou dizer o que tá certo e tá errado. Agora, o que a gente vê é uma defesa mesmo. Os caras têm essa submissão sexual mesmo. É aquela foto que eu mostrei pra vocês. Essas são mentes colonizadas. Mentes colonizadas. Então, é isso, né? Vai, é uma coisa. O Vietnã era assim também, cara. Os caras defendiam mesmo, o americano. Defendiam. Tinha gente que defendia, assim, o... Eu vi um caso, uma vez, de uma moça. Ela era secretária de uma base americana. Ela era vietnamita e era secretária. Então, ela coordenava as coisas. Um dia, o Vietcong pegou ela e... Ripa, né, velho? Porque não tinha... Aí você fala, Ah, o Vietcong é cruel. É cruel. Não, não é. Ela tava trabalhando pro inimigo. Então, essas coisas, né? É, ele se sente americano. Se sente americanos. O cara se sente. Se sente americano. Vai lá pra lavar banheiro. Mas se sente americano. Porque, sabe o que acontece? No fundo, se você for ver bem mesmo, você pega uma foto que nem essa daqui, que acaba encarnando... O general Ness, ele se sentiu até constrangido. Falei, mas esses caras são macaquitos demais. Esses caras são submissos demais. É até constrangedor, gente. Eu, sinceramente, eu ficaria constrangido. Se eu fosse general, fosse num país estrangeiro, alguém viesse beijar minha mão. Pelo amor de Deus. Eu ia lembrar da piada na hora, né? Eu ia lembrar da piada na hora. Vai ter uma fila aqui agora. Qual é o nome de vocês? Vamos ver. Vamos organizar o negócio aí. É, mas é... Mas é essas coisas. Você vê que a pessoa não tem amor mesmo pelo país, assim. Amor. Mas tem que ter amor pelo Brasil, gente. Falta amor, sabe? Falta amor pelo país. Amor que você, digo, você andar numa tarde de sol nesse país, você ver as pessoas, você admirar as pessoas, você gostar delas, você torcer para as pessoas se dar bem. Falta esse amor pelo país, né? E aí, o que você tem que ter amor pelo país? O que você tem que ter amor pelo país? O que você tem que ter amor pelo país?